Pelo menos o mochilão lá deu uma recuperada. Eu fico fundo. Eu fico fundo. Eu fico lá. Eu fico lá. Ô Dani, a gente tá em live, hein? O que vai ser dito? Ah, bom, beleza. Que bom, é o que eu quero falar com você. Diga aí! E aí, galerinha! Todo fundo, todo fundo, todo fundo. Tem dois, tem dois. Fala, turminha! Caralho! Ó, que pistol horroroso. É, é. Cara, eu vou multar esse cara do Thiago. É, multa. Nossa senhora, mano. Passa o calça e eles falam alguma coisa. Passa o pistolete aí. Acho que eu tô comendo de novo, meu irmão. Vai esperando um Keuta que eles vão tomar lá, você vai ver. Meio A. Passa o flashback! Tá doido, tem um cara do Thiago. 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 Nossa senhora velho, o cara atira tendo um ataque cardíaco velho, mal de parte com essa corridinha que eu dei lá buscar essa pizza, deu um calor, porra tô suando igual a tampa de marmita aqui, vamos, 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 vamos Amarelo, tenta morrer rápido, morrer rápido, morrer rápido, morrer rápido, morrer rápido Tem um fundo, tem um fundo, liga, 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 foi mal, foi mal, foi mal, notou B, notou B Caralho, to meio dano por cair, não me fuga, pra cima, Blank, vai lá, vai lá, foi por pouquinho, mano, valeu, foi por pouco mesmo, compre aí, vou ficar bombeiro agora, agora volta à disposição normal aí galera. Eu vou ficar fundo, usa bomba aí gente, eu só tenho flash, vamos lá hein, vamos lá, eu jogo o melhor de CTzinho Vitor, eu tenho que dar uma melhorada aqui irmão. Tem fundo, tem tudo fundo, tem tudo fundo, mais três, quatro, tudo fundo, tudo fundo, tudo fundo, tudo fundo. Flashbang. Eu nem vi, pera. Vamos os caras de, mano. Tem, 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 tem. Falta só um. Tá dentro do bombe antigo, C4 tá no CT, fica lá aguardando, C4. Eu tô comendo, tá bom? Onde tá C4, não sei. Tá lá no CT. Agora eu quero ver se o povo entrar a fundo. Tá com mal, Pedro? Não, tô com a MP9, eu vou ver uma bangada no fundo, eu vou com isso, filha da f***. Tá em cima. Boa! Mão... Basta é. Basta é. Basta é. Cara, vira B pelo Liga, Nath. Ele vai para B. Quem que é um drop? Eu quero ver se quiser tiver. Puxa, puxa, puxa. Eu medo bala, mas morro. Essa vez eu tô morrendo muito também. Vou morrer pouco. Estou secando escuro. Tá se matando lá, ótimo. Tô ouvindo ainda, deixa eu ver. Pera aí. Tem, tem, tem. Boa! Tem mais, tem mais, tem mais uns dois. C4. C4 que é um no build. Eu sei, eu tô aqui na vida. Tem mais em cima da B aqui. O último tá em cima da B. Vou esperar 10 segundos aí. Pega, pega agora. Pega ele, tá miado. Boa! Sem dinheiro ainda, maravilhoso. Falei que ele tava miado. Perdi uns tiros nele. Louvinho, dá um drop aí. Cadê tu? É bom, é bom, mano. O que o cara falou aí? Que é a primeira vez que ele joga esse mapa. Incendiário. Throwing fire. Incendiário. Entrou lá. Grenade out. Throwar por onde? Porta o TR. Puxa, que caralho. É, cara, não vi quantas balas eu tinha. Entrou. Essa é aquela nossa aí. Em fundo, em fundo. Dentro tem geladeira. Em fonte. Entrou em fundo. Em fonte. Em fonte. Em fonte. Em fonte. Em um fonte. Em amarela inteligente, ó. Pegou direitinho, velho. joga bem esse nato ai joga bem no que bala, ta indo bem geladeira ultima nossa ta no vazio ali to lagado ta no vazio o cara ta virando beca não 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 nossa eu achei ele erra no ooooh vamos pôr o um rlp para ver o que que da vai dar merda estou na loucura aqui Eu tô avançando bastante. Tem com dúvida. Aqui não tem nada. Acabou. Que sprayzinho que eu levei uma galera. Eu levei dois, você levou dois. Eu peguei pelas costas. Vamos pro... Cantar Zeus, Hugo. Eu não sei jogar de Zeus, gente. Vai que você tem oportunidade, Hugo. Você tá sem defuse, Hugo. Com 3k sem defuse. Nem vi. Cuidado que você tem salt no final. Não, tem não. Tá lá na B. Caralho. Olha eles. Eles ficaram esperando. A gente caiu na deles. Essa foi boa, mas eles ficaram esperando o fundo escondido. O cara tava todo mundo no fundo. Tinha 3. Nossa, mas tinha 2 no bombe. Tinha 3 lá no fundo. Ah, vou forçar esse. Eu forcei também. Ficar lá no meu bombeirinho. Tranquilo. Cadê? Opa, menos 77 bombeiros. O cara comprou aquela 12. O cara comprou aquela 12. Mach 7. Focou onde? Ficou 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 onde? Com dó. Me deu assistência e valeu. Obrigado. Vamo um eco aí, mulecado? Para, para. Faz um Rugifonday pistolete. Chegou onde? Droga com mais deserto e líquido. Galim $0. DIM $0. Eu quero, deixa eu deixar um alerte aqui pra mim. Valeu, valeu, valeu. Deploying flashback. Pega arma, pega arma, pega arma. Vem dois, dois no Bombe A. Entrou o Bombe A, entrou o Bombe A. Valeu. E aí, Gabo? Agora vamos ficar recorrendo. Armadinha agora, né? E compra capacete quem tiver dinheiro, questão de P90. Compra capacete, questão de P90. Puxa não, Príncipe, fica quietinho. Pra quem não sabe, o Vitor é kamikaze. É, vamos jogar na loucura. Opa, já tem aberto aqui. Já põe um TR. Liga TR. Tem B de cima. B de alta, B de alta. Eu não estou olhando o baixo aqui não. Esse aqui olha. Beleza. Ele está pro lado do baixo aqui. Tem escopio aqui ainda. boa coisa, beleza. Bagou uma, desmocou, sei lá. Acho que vai entrar aqui. Nossa... Mãe... Mel 504, eu estou dizendo que eu vou bombar. Os caras sempre vazias Vai, Mariel, vai, cara, aí Boa! Aí sim, maluco! Ele tá com defilte? Tá Valeu, 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 galera Vitória, não fiz nada Alba, você foi em primeiro, porra Não, mas no último round Caralho! Subiu pra cá? Ah, voltei Pra minha casinha Aí sim, ó A live dando sorte aí É a live da sorte, porra Porra, gente, que delícia Este vídeo só foi possível graças a quem contribui com o Pelada na Net no nosso financiamento coletivo Tanto no PicPay quanto no Padrim Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que contribuíram no último mês E também o convite Ouça o podcast e torne-se também um colaborador Nossos colaboradores Nossos colaboradores A CIDADE NO BRASIL